Oração, vamos lá, fazer oração? Papai do céu, muito obrigado pela tarde de hoje, amém. Como é que está o tempo hoje? Está nublado, está chovendo ou está só? Está nublado, né? E daqui a pouco vai chover. Vamos cantar a musiquinha até a pouco? Vamos lá? Um, dois, três. A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abriu, se o sol está parecendo, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Em cima, pra frente, pra trás. Assim, é bom demais. Boa tarde, namora, como vai? Eu não quis entrar. Tá certo. Era pra ele ter trago, né? Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos continuar? Ih, agora a tia tá caraca Aí, por trás, o bonitão caipira, né? Bem caipira, aquela caipira com frio Que a tia tá com frio Vamos continuar Boa tarde, Noah, como vai? Eu vou bem, isso Boa tarde, Alice, como vai? Eu vou bem Boa tarde, Sofia, como vai? Eu vou bem Boa tarde, Juliana, como vai? Eu vou bem Boa tarde, Manuela Oliveira, como vai? Eu vou bem Boa tarde, Manuela Miguel Como vai? Eu vou Boa tarde, Kael, como vai? Eu vou bem Boa tarde, Gustavo, como vai? Eu vou bem Boa 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 tarde, Rafael, como vai? Eu vou bem Boa tarde, Rafael, como vai? Eu vou bem Eu vou bem Boa tarde, Benjamin, como vai? Eu vou bem Boa tarde, Valentina, como vai? Eu vou bem Boa tarde, galera, como vai? Temos o possível Boa tarde, Gustavo, como vai? Boa tarde, Turminha, como vai? Eu vou bem Eu vou bem E eu também As nossas bandeirinhas hoje está um joguinho da memória. Vocês vão adiviar pelas coisas, qual é igual a qual. Tá bom? Esperando vocês. Enquanto isso, a gente vai cantando musiquinhas de festa junina. Peraí, já vai botar a musiquinha pra gente dançar. Peraí. 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 Aí, dançando. Vamos lá. 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 O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver quem vai estar, ó, desperto. Vamos lá. Matrimônio. Isso é um matrimônio. Vamos lá. Matrimônio. Matrimônio. Isso é um matrimônio. Vamos lá. Isso é um matrimônio. O matrimônio. O matrimônio. É um matrimônio. É um matrimônio. É um matrimônio. É um matrimônio. O matrimônio. É um 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 matrimônio. O matrimônio. Medianalia. É que é o meu piqueiro. O meu piqueiro, ó. Quero ver que agora estava. Quero ver que agora como ficou a Renan. Escreva de região primeira. Vamos lá. E vai ser tão tão bom. Música 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 Uh! 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 Passamos! Música 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 Música